o salve galera aqui quem está falando é o alaf e hoje nós estamos aqui na execução do poço de peixe do serviço posto de peixe para quem não viu os últimos vídeos nós fizemos daquela represa lá embaixo acho que daqui dá para ver o atir lá se você não viu vai lá ver muito interessante o passo a passo que nós fizemos demoramos mais ou menos uns 10 dias para fazer também porque nós não trabalhamos todos os dias né e também tinha dias que nós não trabalhamos o dia inteiro pois que demorou assim mas normalmente nós demoramos bem menos o tempo para poder fazer um posto daquele um posto não perdão uma represa daquela hoje nós estamos aqui fazendo o tanque e aqui onde está essa estaca aqui é o cutoff nós fazemos isso para não ter perigo de achar formigueiro de achar cascalho aí nós estamos averiguando o solo essa daí é a vegetação que tiramos de dentro do poço a máquina está fazendo agora que é a base do cutoff e ali está a outra escavadeira começando a dobrar material já para baixo porque aqui o desnível é de média de eu acho que dá um metro e meio e para fazer o poço alinhadinho niveladinho a gente tem que tirar essa medida do desnível por isso a máquina já tá dobrando ali para baixo acompanha o vídeo aí para vocês ficar por dentro um tanquinho assim maiorzinho assim muitas vezes a muitas pessoas têm dúvida mas é isso aí não percam o vídeo veja ele inteirinho que vocês vão entender beleza tomei rouca aí desculpa aí é que é muita poeira que nós pegamos aqui nesse serviço aí começa também essa estação de seca aí a gente está sofrendo um pouquinho aí com uma falta de umidade no ar aqui nós estamos fazendo cutoff abaixando são 60 centímetros porque não é necessário fazer um cutoff grande só para vocês terem noção um cutoff uma represa de pivô ela é necessário dois metros de cutoff só pivô em que dá um quilômetro de extensão de água agora esse aqui que vai dar assim vista de um de uma represa grande poucos metros cúbicos de água então não é necessário fazer um cutoff muito fundo aqui essa terra aqui nós vamos jogar ela aqui a máquina já está fazendo dobramento da terra é isso aí galera olha aqui para vocês ver o outro lado do cutoff está praticamente formando um ser a máquina está do outro lado também fazendo ele vem aqui tem que fazer de todos os lados em é importante porque é o seguinte para que serve isso aqui você não sabe vai que tem um formigueiro vai que tem um aveia de cascalho que você não vê e você faz o posto em cima e com o peso da água a água vai tudo embora muitos dos problemas de infiltração do posto é esse aqui claro que a gente não pode falar também que não vai acontecer porque tem vezes que você toma todas precauções e ainda acontece esse tipo de coisa mas você tem como se você tem como evitar igual agora melhor fazer né gastar um pouquinho mais de hora aqui é pura em preta e nós ainda está fazendo ainda a base ainda ou seja o cutoff é isso aí estou aqui na escavadeira sdlg vai ter que dar uma saída de aqui porque sumiu o lugar dele fazendo o aterrinho aqui de trás do poço camadinha fina também para não ter perigo de não ter perigo de vazar né bota nas camadas pequena compactar galera eu estou desconfiado que hoje eu não vou conseguir acabar esse serviço e acabou tendo imprevisto aí hoje nós vamos ter que parar mais cedo mas nós vamos mostrando aí continuando nosso passo a passo para vocês aí de execução de serviço e e e e e lembrando aí você que está vendo esse vídeo aí não foi inscrito se inscreva no canal deixe um like porque nós precisamos muito da ajuda de vocês se vocês não não nos ajudar esse canal não vai romper então dá uma força aí para nós não custa nada dá um like aí você que gosta de máquinas pesadas gosta de esse tipo de serviço curte os nossos vídeos nossos conteúdos dá uma força aí para nós agora agora vocês não podem estar entendendo parece uma bagunça mas no final vocês vão ver criar forma represa é igual aquela represa o poço é igual aquela represa lá de baixo no meio no meio as pessoas devem ter ficado bem perdido não tem não estava entendendo então aqui começa a criar forma no final aí você consegue entender é isso aí agora estou tirando aqui uma lateral jogando onde vai ser o aterro abrindo a largura o poço eu vi isso lá onde eu estava eu ganhei uma terra e compactei nada demais galera é só colocar a terra e compactar assim não precisa ser aquele trem bem espalhadinho não o importante é ficar bonitinho no final agora nós estamos curtindo a parte mais rápida né que a execução do serviço como vocês podem ver nós tiramos a terra daqui para fazer represa mas nós já arrependemos porque vai faltar terra aqui e eu acho que nós vamos ter que afundar mais o poço devido a isso fazer o que né fazer o que né tem que fazer isso vamos vamos tem que fazer isso os os a Vou ter que dar um fundo nela aí Vou baixar uns 50 centímetros De fundura Fazer o que, né? Fazer o que, né? Mais pra frente eu mostro mais pra vocês É isso aí, galera Agora eu tô percebendo a cagada que nós fizemos Que foi tirar essa terra daqui e colocar no aterro Porque agora tá faltando terra aqui Nós não tínhamos levado em conta que tá bem desnivelado aqui Agora eu acabei de ver a cagada que nós fizemos aqui Colocando a terra aqui e compactando Nada demais mesmo Só colocando em camada de 30 centímetros E compactando Elas estaca Mostrando onde vai ser o fundo A parte de dentro Curva do tanque Vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui Pessoal Vou ter que ir embora Ter que encerrar o dia por hoje Devido a algumas coisas aí que eu tenho que resolver É... Aqui o cotove do outro lado Acaba Praticamente um C Mostrando já Aqui não dá pra entender muito bem o que que tá acontecendo Só quem é operado mesmo Mas logo logo vocês vão entender Pessoal Por motivos burocráticos aqui Eu vou ter que resolver algumas coisas Eu vou ter que ir embora Então Eu vou finalizar esse vídeo Provavelmente ele vai acabar Nós vamos acabar de fazer o O poço No próximo dia né Lógico E eu espero que vocês Gostem do resultado Como vai ficar hein Dá um like aí Se inscreva no canal Não deixe de curtir galera Por favor Se vocês viram esse vídeo aí Dá uma curtida legal aí Se inscreva no canal Se você ver meus vídeos É... Todos os vídeos Se você está atento aí As coisas de escavadeira e hidráulica aí Se inscreva no canal aí E é isso aí Até a próxima Fico com Deus Falou E fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti